Bingoquinha, princesa da putaria Bota, bota, bota o bigode na mechota Bota, bota, bota o bigode na mechota De quatro que entra tudo, dá um tesão do caralho De quatro, de quatro Bota na pipotinha O Didi Carlos Henrique é o Didi da cachorrada Bota, bota, bota o bigode na mechota Bota, bota, bota o bigode na mechota De quatro que entra tudo, dá um tesão do caralho De quatro, de quatro Bota na pipotinha Bota na pipocinha Bota, bota, bota Bota o bigode na minha chave 下 a pipocinha O desão do caralho Die quatro two Bota na pipocinha bota, 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 bota